Por que o jovem vota no Bolsonaro e hoje está apoiando, praticamente 90% do jovem hoje está apoiando o Bolsonaro? Por que? Por que o jovem, o novo eleitor, está apoiando o Bolsonaro? Porque o jovem quer ter um futuro e ele vê que o futuro, através da política de esquerda, praticamente não vai ter. É através da política de direita, ele está vendo que o Bolsonaro, que é o único político de direita que nós temos aqui no Brasil, com ele vai ter futuro. Por que? Porque vai ter essa abertura. O indivíduo tem que ter liberdade e a liberdade não vem pelo socialismo. O socialismo traz para nós a escravidão. Olha lá, na China, se o povo lá tem liberdade. Vá lá em Cuba, veja, se lá tem liberdade. Na Venezuela, hoje, tem uma ditadura e o povo lá não tem mais essa liberdade que antes tinha. A Bolívia também está passando por um processo semelhante ao da Venezuela e está perdendo, o povo lá está perdendo a liberdade. Por que? Porque lá está sendo imposto ditaduras e a ditadura socialista. Então, tem tudo para lá ser uma nova Cuba. Venezuela e Bolívia, né? Ser nova Cuba. Ser uma nova Cuba. E não é atrativo para ninguém viver em um país onde não tem liberdade. O povo de Cuba vive miseravelmente. O povo da China também vive miseravelmente. Porque lá eles têm um Estado enorme, um governo que tira a liberdade do indivíduo. Mesmo que a economia lá seja uma economia forte, mas é uma economia ligada ao socialismo. É liberal na economia, certo? E ao mesmo tempo aprisiona o ser humano. Então, o povo lá vive miseravelmente. O governo vai muito bem. O povo que está na elite vive muito bem. Mas o povo vive massacrado. Então, não é interessante para nós um regime socialista, mesmo que seja tipo a China, que tem essa abertura no mercado, mas o povo vive escravizado. Quem é a pessoa que não quer morar nos Estados Unidos e ganhar o que um americano ganha? Muitas pessoas querem ir para os Estados Unidos para trabalhar, porque lá tem altos salários. E as coisas que são produzidas lá são baratas. As coisas que são produzidas lá são de um baixo preço. Se você for comparar a nossa gasolina, o nosso diesel, o preço dele em comparação com os Estados Unidos, Olha, os Estados Unidos é muito barato o combustível. Lá ninguém quer saber de botar R$10 no tanque de gasolina, não. Certo? Lá eles não querem saber de botar poesia. Eles botam, enchem o tanque logo. Por quê? Porque é barato. Aqui a gente vive, quando chega no posto de gasolina, bota lá R$10, R$20, R$30. Lá eles não querem saber, não. Eles mandam encher logo o tanque. Lá nem frentista tem. Lá nem frentista de posto de gasolina tem. Lá você pega a mangueira e bota lá no seu carro e abastece o tanto que você quer. E aí, curtiu o vídeo? Não esqueça de deixar o seu like. Isso nos ajuda muito. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E, pessoal, até a próxima!